Vocês devem saber que no passado eu fazia vídeos de sites e aplicativos, onde eu vi algum tipo de problema e tirava alguma reflexão de lá. E meus caros, Kelvinho Pro. Ele me recomendou o tema lá no post que eu fiz na comunidade, então Kelvinho, muito obrigado meu mano por recomendar o tema. E também, antes de começar, eu gostaria de agradecer por todas as informações que o Gustavo Stacks conseguiu passar no vídeo dele, e também aos youtubers Mamamex e Nexpo. Eles são youtubers da gringa que fizeram uma baita investigação digna de filme que fizeram eu construir meu roteiro diante desse assunto. Inclusive, o canal de todo mundo tá aí na descrição, porque a inspiração é total eles. Mas basicamente o intuito do site é que crianças de 9 anos conversem no chat com pessoas de maior. Ah, puta merda, viu? Mano, eu até tirei o óculos pra falar, olha aqui na minha cara. Vocês tão olhando? Tão olhando mesmo? Vocês tão olhando? Acho que sim, eu não sei, vocês não podem me responder, já que a gente tá no vídeo, mano. Vocês acham que algo errado pode acontecer com esse site? É óbvio que sim. É um site pensado pra crianças de 9 anos conversar com pessoas de 23, 24, 27, 30, 38, 40 anos, velho. Que porra é essa, velho? O mais complicado de tudo é que o site, ele tá lá classificado de tudo direitinho, que é um site seguro, que é um site... Nossa, velho, a... É basicamente um farol verde pra pedos agirem, mano. Tipo, eu não acredito no que eu tô vendo. Sério, sério. Vocês vão estar se perguntando, tio Sam, como assim, mano? Faz um teste aí pra nós. Calma, calma que a gente vai mostrar, eu vou mostrar pra vocês. É... Eu vou mostrar uma conversa que... Uma não, né? Umas conversas que eu achei em menos de um minuto que eu entrei no chat, mano. Eu só vou voltar com o Lofi, com a voz do Lofizinho, ficar mais calmo, porque eu tô puto, mano. Que pariu, velho. Aqui no Brasil, esses sites de conversas não são tão conhecidos, mas lá fora na gringa é muito comum as pessoas acessarem sites desse tipo. Sites na qual são chamados de chatroom, que é o nome designado a um site, onde só contém um chat, pras pessoas conversarem no mundo sobre qualquer coisa, qualquer tipo de assunto, enfim. O mais conhecido que me vem na cabeça é o chat da UOL, e eu não sei se isso encaixa tanto que é o próprio Meagle. Porém, nesse caso que eu tô falando de hoje, vai muito além, porque a ideia do chat, e também do site, é fazer crianças conversarem com pessoas adultas. Chegando aqui, a gente se depara com salas de bate-papo infantil. Eu tô lendo em português porque eu tô traduzindo tudo direitinho pra vocês entenderem, mas esse site não é brasileiro, tá bom? E assim tem a opção de fazer login com uma conta, você bota lá o seu e-mail, coisa do tipo, daí você coloca nome, foto, enfim. Ou então, tem a opção de entrar como um convidado, que basicamente é a mesma coisa, tu só não precisa criar um e-mail, daí você cria um nome qualquer, bota seu gênero, se tu é um macho, ou uma fêmea, ou outro, como tá aqui. E claro, a sua idade. Ah, deixa eu só, mas um site de chat, a idade pra conversar deve ser uns 16, no mínimo. Você tá mentindo aí no título, é clickbait. É aí que você se engana, não é clickbait, tá aí no título. A idade pra alguém entrar no chat, o mínimo, é de 9 anos de idade. 9 anos. Daí você faz um teste bostinha, se você é ou não robô, só clicando numa caixinha e tá feito. Tá aqui, um mundo onde pessoas de 9 anos interagem com pessoas mais velhas. E o resultado das mensagens? Basicamente, em menos de 2 minutos que eu fiquei na conversa aqui, eu encontrei com pessoas falando. Qualquer garota me liga ou manda mensagem. Aqui você já deve entender que tipo de mensagem é, né? Será que é algum intuito errado? Será? Será? Ou então pessoas falando. Eu quero fo... Uma jovem. Puta merda, vai me dar agonia ler isso. Além de pessoas falando. Qualquer garoto magrinho, fofo, quer ser meu escravo e ficar envergonhado. E também. Meninas com mais de 10 anos, por favor, me mandem mensagem o mais rápido possível. E de novo, entra lá na primeira mensagem. Por que será que as pessoas querem entrar em contato com pessoas de menor? Por que, né? Puta merda, eu sou tão bobinho, tão ingênuo. É óbvio pra ter alguma conversa de teor sexual. E a pior de todas. Meu sonho é perder a virgindade com alguém de 11 anos. Ai, mano, me dá muita agonia, velho. Porque minha sobrinha dessa idade, eu fico imaginando se ela cair em sites assim, mano. Que agonia. Obviamente, só de bater o olho, isso me deixou completamente revoltado. Porque, mesmo que alguém veja e denuncie, qualquer pessoa do mundo pode entrar de novo como um convidado. Com uma conta nova de convidado. Pode entrar em menos de um minuto e voltar como se nada tivesse acontecido. É literalmente um campo onde pedos tem acesso livre pra conversar com crianças, mano. Olha a gravidade disso, cara. Em menos de um minuto, as mensagens que eu vi, fora essas que eu disse, foi muito pesada. Meu Deus, eu fico imaginando o quão pior consegue ficar no decorrer do dia. E eu sei que vocês devem se perguntar, Atilson, mas por que você deu créditos a dois youtubers gringos? O Mama Max e o Nexpo. Sendo que você nem sequer comentou sobre eles. Vamos lá. Resumidamente, pra não pegar tanto tempo de vocês, os dois criaram duas contas fakes no site. E começaram a conversar no chat, pra ver se encontrava algo suspeito. E é, vocês deduzindo já devem ter entendido o que encontraram. E encontraram coisas da pesada, tipo, o cara de 38 anos querendo se relacionar com menina de 13. Pedindo foto, dado, ai cara. Depois disso, os youtubers denunciaram o site para o próprio dono do site. E adivinha? O dono do site simplesmente baniu o IP do Max e ele ficou impossibilitado de entrar no site. Chegando assim, a conclusão é que os donos sabem do quão perigoso o site é, mas cagam pra isso. Eles não se importam. Depois disso, o Nexpo fez um vídeo pra dar apoio ao Max. E o Max decidiu seguir sua investigação por conta própria. E meus amigos, o Max foi pra Deep Web, contratou hackers pra descobrir dados dos pedos. Mano, ele conseguiu tudo direitinho. Foto, selfie, dados, tudo... Mano, certinho. E fez um vídeo, documentário, expondo tudo e todos. Eu acredito que foi pra polícia também. E adivinha? O YouTube derrubou o vídeo. Mas por sorte, tempos depois ele conseguiu recuperar e deixou ele público novamente. Mas ao que parece, infelizmente, mesmo expondo e mostrando provas, infelizmente, nada aconteceu. Mas pelo menos, graças aos dois gringos, todo esse site agora ficou manchado. E todos sabem da podridão que ele é. Todos entre aspas, porque infelizmente, sempre tem lá uma criança meio inocente que tá mexendo lá. Porém, mesmo ele expondo e tudo mais, a coisa ela ficou feia. Depois do vídeo do Nexpo e do Mamamex, inúmeros sites com o mesmo intuito foram criados. Inclusive, o site que eu disse lá no começo do vídeo, é um desses sites que foram criados depois. Fazendo assim, tenho em mente que tem milhares, centenas de sites iguais com o mesmo intuito. E todos eles contendo pedos livres na internet, fazendo vítimas todos e todos os dias. E o mais triste de tudo, é que esses sites, eles estão livres na internet pras pessoas má-intencionadas usarem livremente. Tipo, ah, pode usar, tá tranquilo. E os próprios donos desses sites sabem disso, mas não se importam. Porque, provavelmente, eles compactuam com essa mesma ideia, com essa merda toda. Puta merda, velho. Sem contar, é claro, Sam, que a gente também tem que direcionar uma parcela dessa culpa pros responsáveis pelas crianças. Por deixar elas entrarem em sites assim e não terem monitoramento nenhum. A gente sabe que em qualquer lugar pode ter pedo. Esse site, ele só facilita isso. Então, não é querendo falar como os pais devem educar os filhos, mas eu acho importante eles sempre olharem o que as crianças estão fazendo. Até porque todo mundo aqui já foi criança e a gente sabe que muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente faz nessa idade. Eu quis fazer um teste rápido pra ver como funciona esse site, Então, eu coloquei o meu nome de Sofia e eu pus que eu tinha 11 anos de idade. Então, quando alguém clicasse no meu nome, dava pra ver quantos anos eu tinha. Então, ficava bem evidente. Depois de ter criado, eu só mandei um rei no chat pra ver se alguém falava comigo ou sei lá. E, olha, não foi uma ou duas pessoas que me mandaram mensagem, mas foram 17 pessoas em 2 minutos, mano. É claro que eu não vou mostrar o que todo mundo me mandou, até porque tem umas coisas bem pesadas, mas isso já mostra o quão perigoso é esse site. Então, sério, tome cuidado na internet, porque se eu fosse realmente uma criança, eu tenho certeza que algo muito pior iria ter acontecido. Pois é, como o Tário falou, cuidado. Cuidado com a maneira que tu usa a internet. Cuidado com a maneira que você deixe amigos, primos, irmãos, filhos mais novos usarem a internet. Ela pode ser prejudicial demais se tu não souber usar e se tu não saber ensinar a criança a usar. E uma vez que tu usa errado, problemas psicológicos gravíssimos podem ser desencadeados nas crianças. Até porque, pra um pedo, convencer crianças a mandarem fotos, dados e tudo mais, não é nenhum desafio. Os caras já estão treinados a conseguir induzir e fazer a pessoa, a criança mandar as coisas. Então, é sério, apenas cuidado. Se você vê algo suspeito, por favor, denuncie, sai de sites parecidos e cuida muito do seu psicológico. Porque, sem você saber, você ou pessoas próximas podem estar sendo vítimas. E, por favor, mantenha as crianças longe desses caras bosta, sabe? E se você for alguma vítima, por favor, não tenha medo de falar o que tá passando, do que essas pessoas tão dizendo pra você, tão pedindo. Não tenha medo. Eu, de verdade, sei o quão assustador é e o quão tenebroso é, quanto que isso machuca psicologicamente a gente. Mas, uma vez que você falar pra alguém o que tá acontecendo, pode ter certeza que as pessoas vão tentar te ajudar. E, uma vez que você contar pra algum familiar, pra alguém, você pode ter certeza que essa sensação de medo que você vai ter e que tem, ela vai sumir. Porque, finalmente, você vai se sentir seguro em ter dito e ter saído desse segredo obscuro, velho. Então, por favor, se tu for uma vítima, não fique quieto. Fale com seus pais, fale com seus amigos, fale com a polícia, se for necessário. Só não tenha medo, porque psicopatas que tão por aí na internet, eles têm que sofrer com as consequências, têm que ser preso. Enfim, só por favor, cuidado e não tenha medo de falar se você for uma vítima. Uma vez que você falar, você pode tá ajudando, além de você mesmo, pode tá ajudando outras crianças que passam pelo mesmo. Então, não tenha medo. Enfim, muito obrigado por me escutar até aqui. E é bem triste ver que site desse tipo tá tão explícito e sendo consumido tão livremente assim. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram ou não, deixem aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Tem também minhas outras redes sociais. E o quê? Meu servidor no Discord. E é isso, mano. Já falei demais. Foi um assunto muito mais sério. E é isso, mano. Eu vou indo nessa. Beijo. Vem aqui, ó. Ó, se liga. Ai, meu joelho estralou. Você não vai deixar essa parte no vídeo não, né, buddy? Que puta merda. Tchau, 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 tchau.